Amado São Bento, me prosto diante de ti neste momento, te pedindo para que afaste de mim aquelas pessoas invejosas e maldosas, aquelas pessoas que fazem fofoca e que só querem o meu mal, só querem a minha derrota, que eu seja protegido pela sua cruz sagrada. Amado São Bento, me guie pelos caminhos da luz e da harmonia, para que minha vida seja de paz e tranquilidade. Destrói, São Bento, toda e qualquer inveja que tenha sido colocada sobre mim, me impedindo de prosperar e de ser feliz. Que essas pessoas do mal não me atrapalhem mais, saiam do meu caminho, saiam da minha vida, principalmente aqueles que se dizem amigos. São Bento, me liberte desses falsos amigos, me traga amizades verdadeiras. São Bento, me ajude a encontrar amigos leais, honestos e que querem o meu bem. Livrai-me, São Bento, de uma vez por todas, desses inimigos declarados ou não. Que a cruz sagrada seja a minha luz e me proteja sempre. Que inimigo algum possa me fazer o mal. Afaste de mim, de uma vez por todas, a inveja e o olho gordo que colocam sobre mim. Afaste de mim, São Bento, toda intriga, falsidade, fofocas e maldades. Destrói todas as magias, bruxarias e feitiçarias que fizeram contra mim. Que o inimigo seja envenenado no seu próprio veneno, em nome de Deus e em nome de São Bento. A cruz sagrada seja a minha luz. A cruz sagrada seja a minha guia. A cruz sagrada seja a meu escudo e proteção. Meu glorioso patriarca São Bento, defenda-me e fortaleça a minha fé, para que eu não caia nas armadilhas do inimigo. Confio em vós, hoje e sempre. São Bento, não parai-me. São Bento, iluminai-me. São Bento, acolhei-me. São Bento, socorrei-me. São Bento, guardai-me na sua força e paz. São Bento, rogai por nós. Amém. Amém.